E aí, a Nicole aqui na largada da Maratona do Rio. Oi! Ela vai falar um pouquinho, ela vai para a Maratona, primeira vez no Rio? Do Rio, é. E aí, ela já é maratonista. Nicole, como que é? O que você espera dessa prova? Essa prova eu espero fazer um percurso bom, porque eu acho que o percurso é gostoso. Eu estou acostumada a correr em São Paulo, já fiz provas em outros lugares. E aqui no Rio é reto, é plano, mas não tanto. Daqui a seis minutos a gente larga em domingo. Eu acho que vai dar para fazer um tempo feminino e o ACD. Legal, parabéns, boa prova. A gente se encontra na chegada. Valeu, gente. A Salma veio direto da Bahia para correr a Maratona do Rio. Vamos ver qual é a expectativa dela. Primeira Maratona, hein? Pois é, a primeira Maratona, saindo de Salvador, direto para o Rio de Janeiro. E eu espero curtir a sua prova, assim, foi um visual maravilhoso, com essa energia boa. E colher os resultados de todos os treinamentos aí que eu fiz nos últimos treinos. Valeu, galera. Aê, boa prova. Então, meu nome é Laura, nós somos de Piracicaba, São Paulo. E a nossa assessoria é a Fit Labore. Mas a gente sempre faz uma camiseta só nossa. Nós somos um grupo de sete amigas. Então, a gente sempre faz o nosso uniforme em particular. Então, estou fazendo a minha primeira Maratona hoje. Espero chegar bem, curtir bem o visual daqui do Rio de Janeiro e aproveitar o dia. Boa prova, meninas. Obrigada. E para você também, valeu. Valeu. E para você também, valeu.